O segmento financeiro como um todo sempre foi muito resistente a usar computação em nuvem, especialmente a computação em nuvem pública. Isso mudou? Isso vem mudando, né? Eu acho que essa feira aqui hoje no SEAB se fala muito disso, né? Dessa questão do uso da cloud pública pelos bancos. Isso foi impulsionado por quê? Primeiro, pelo movimento do próprio Banco Central, que no ano passado regulamentou o uso de nuvem pública pelas instituições financeiras, né? É uma legislação até, é uma regulamentação bastante moderna a gente olhar em relação ao mundo. Então, isso foi o primeiro estalo que movimentou. Além disso, tem todas as questões das fintechs e essa nova geração de empresas que são ágeis na entrega de valor para o cliente. Os bancos perceberam que eles também precisam ser ágeis como essas fintechs porque eles precisam entregar produtos cada vez mais personalizados nas mãos dos seus clientes. E a nuvem é um habilitador para esse tipo de serviço. Então, com certeza, essa percepção mudou bastante. E como é que fica a relação do prestador de serviço, como é um caso da BRQ, com uma instituição financeira que quer usar a nuvem? Basicamente, o nosso papel é de ser um acelerador nessa adoção de nuvem, né? Então, desde a questão toda da regulamentação, identificação de quais serviços devem ir, quais não devem ir, porque isso também é muito importante, né? Identificar o que vai trazer valor para o negócio e onde eu vou ter a nuvem como impulsionador desse valor. Então, a gente ajuda, basicamente, que as empresas e as instituições usem de forma adequada, atendendo a regulamentação do BASEN e também tendo toda a questão da velocidade para a entrega de serviços para os seus clientes. Missão crítica na nuvem. Quando isso vai ser uma realidade? Bem, a questão toda da missão crítica, né? Hoje, você ter o seu serviço disponível na mão do seu cliente já é uma missão crítica, né? O que a gente sempre conversa com os clientes, e esse é o tipo de serviço que vai para a nuvem, o que a gente sempre conversa com os clientes é com relação onde eu vou ter, efetivamente, mais velocidade. Se a minha missão crítica, eu estou falando de um core banking, por exemplo, eu preciso ver o que o meu core banking vai ter ganho, qual o ganho do meu core banking ser movido para a nuvem. Ou se é melhor eu construir uma camada que consuma o meu serviço de core banking e que essa camada por fora seja uma camada onde eu consiga entregar agilidade para o meu cliente final. A multi-cloud é uma realidade no Brasil? É uma realidade, é uma tendência a isso globalmente. Por quê? Porque, basicamente, os provedores têm se especializado em serviços diferentes e o cliente quer usar o melhor de cada serviço. Se ele quer consumir um serviço de analytics, big data em determinado provedor, ele vai consumir esse serviço e ele também quer ter a liberdade de consumir um outro serviço, por exemplo, de machine learning no provedor B, e isso vai habilitar toda a questão do multi-cloud. Então, é extremamente importante que as empresas tenham uma estratégia de adoção de multi-cloud, que elas criam os parâmetros e criam um modelo de governança para que ela possa dar agilidade para o negócio e escolher onde é melhor ele rodar cada tipo de serviço.